Música Condições climáticas podem comprometer a safra do café deste ano no município de Caconde, na região nordeste do estado de São Paulo. E as alterações dos preços por consequência da estiagem não trouxeram o lucro esperado para todos os agricultores. Uma região movida pelo café. Estamos em Caconde, no estado de São Paulo, onde os produtores rurais estão em plena safra. Nesta propriedade de 320 hectares, 30% da colheita é mecanizada. Com 80% da lavoura renovada, o produtor deve colher neste ano 4 mil sacas de café. Mas o tempo seco registrado no final do ano passado e nos primeiros meses deste ano, atrapalhou a formação do fruto. Em cinco terreiros de secagem para café, o seu Mário tem 10 mil metros de ar e pode processar por dia aqui na fazenda até 12 toneladas de café. Esse aqui é o cereja, seu Mário. Teve variação em decorrência da seca este ano? Teve. Ele ocupa o mesmo volume na tulha, mas dá menos peso devido à ação da seca. Um depósito que dava, por exemplo, 150 sacas de 60 quilos, hoje esse mesmo espaço, essa mesma tulha, cheia, do mesmo jeito, está dando 120 sacas. O produtor só não teve parte da lavoura prejudicada porque usou composto orgânico incorporado ao solo, como explica Arivaldo, técnico agrícola da Cocho Pé. Ele trabalha o ano inteiro com roçadas e, além disso, ele colocou matéria orgânica nessa propriedade aqui, nessa área dele. Ele colocou cama de frango aqui e isso reteve mais umidade no solo, segurando mais umidade aqui e deu condições para que a planta tivesse uma nutrição melhor e sofresse menos com o estresse da seca. A matéria orgânica aqui teve um papel muito importante nessa qualidade que está de fruto e da planta. No beneficiamento, dá para ver o resultado da safra e, mesmo prejudicada, o produtor conseguiu negociar a saca a um preço médio de R$ 400,00 neste ano e, para 2016, a R$ 500,00. O preço estava muito ruim, até que a seca foi comprometendo, comprometendo e o ajuste de preço foi baseado no prejuízo que a seca causou. Para mim, ainda está muito bom. Já tem café garantido para 2015 e 2016. Está valendo a pena. Graças a Deus! Nesta outra fazenda, a Janelive faz a classificação dos grãos, que, devido à seca, não estão seguindo o mesmo padrão de anos anteriores. Esse ano foi um ano com queda muito maior, eu achei. A única forma de compensar os gastos na lavoura é um café de qualidade, hoje. Trabalha com menos, mas trabalha com qualidade. Nas 1.400 propriedades de Caconde, no estado de São Paulo, pode-se colher, em ano bom, até 250 mil sacas de café. Apesar disso, neste ano, os produtores rurais estimulam uma quebra na safra de 20% a 25%, devido às condições climáticas. Só de colheita, a queda está em torno de 25%. E na fase final de preparo de terreno, descascamento e benefício, está havendo uma queda de mais de 25% em consequência da falta do enchimento de grão na época correta de que faltou a chuva. Na situação que nós vamos indo, nós não sabemos onde nós vamos parar. O ano passado, eu consegui uma média de venda de R$ 310,00 a saca beneficiada, inclusive com fixação a R$ 400,00, R$ 500,00 de anos anteriores que eu havia fixado. E a minha média de produção, o meu custo de produção foi R$ 370,00. Eu desembolsei o ano passado R$ 60,00 por saca de café. E esse ano, eu não sei quanto que eu vou desembolsar, vai depender do mercado. Nós temos que dar um jeito de baixar o nosso custo, porque senão nós não vamos conseguir sobreviver. Aqui a paixão pelo café passa por gerações. Gabriel fica atento às explicações do avô. E apesar de nem todas as condições serem favoráveis aos produtores, pelo menos a qualidade da bebida não foi prejudicada pelo clima. Com a falta da chuva, a bebida deu uma melhorada. Mas o rendimento, a produção caiu. Aqui na nossa região não temos outra cultura, não tem jeito de plantar. Não tem jeito, a gente tem que continuar e ir aplicando os meios, fazendo produzir. Está saindo a média de 35 sacas por hectare. Se fosse um ano bom, com chuvas adequadas ao longo do período? Com certeza aumentaria para 40, 45 sacas por hectare. Com certeza aumentaria para 40, 45 sacas por hectare.